Pega a operação Limpa Estoque Zenir. O Zenir mandou baixar tudo. Vem correndo! A equipe do Santa Cruz treinou nesta manhã no estádio Agenozão em Iguatu, realizando os últimos preparativos para o jogo diante do Icasa. O técnico Zé Teodoro comandou uma movimentação com os atletas durante quase uma hora e no final do treino elogiou o estádio de Iguatu e parabenizou a cidade pela bela estrutura. Acompanharam a movimentação do tricolor do Arruda vários torcedores, além do secretário de esportes Paulo Helter e também atletas da Associação Desportiva Iguatu. De acordo com o médico José Carlos Cadeira Júnior, Denimax, o atacante coral, reclamou de dores na panturrilha direita, mas no final do treinamento foi confirmado pelo técnico coral para entrar em campo diante do Icasa. O Santa Cruz está aqui em Iguatu com 19 atletas, os goleiros Tiago Cardoso e Fred, os zagueiros Wagner, Edson Borges, Everton Senna e César, os laterais Diogo, Renatinho e Tiago Costa, os volantes Memo, Chicão e Ramalho, os meias Leozinho, Leandro Oliveira e Luciano Henrique, além dos atacantes Denis Marques, Fabrício Ceará, Flávio Caçarato e Branquinho. O Santa Cruz está instalado em Iguatu no Hotel Diocesano. O Santa Cruz está instalado em Iguatu no Hotel Diocesano. O Santa Cruz está instalado em Iguatu no Hotel Diocesano. O Santa Cruz está instalado em Iguatu no Hotel Diocesano. O Santa Cruz está instalado em Iguatu no Hotel Diocesano. O Santa Cruz está instalado em Iguatu no Hotel Diocesano. O Santa Cruz está instalado em Iguatu no Hotel Diocesano. Obrigado.